Olá pessoal, vou mostrar para vocês o tamanho que está o javaporco já, olha o tamanho que eles estão. E aí pessoal, o tamanho que já estão, o javaporco já está aqui com a minha, um pouco de comida para eles agora, vou estar mostrando para vocês. E aí pessoal, coloquei um pouco de lavagem para eles agora, esse javaporco ainda está ficando preto, o longo deles, olha. Se você quiser gostar do vídeo já, se inscreva no canal e dá um joinha para nos ajudar. Tenha uma boa tarde, Deus abençoe. Olha a galinha na guarda. Olha o barlizé.